Pega e o bebê vai morrer sempre É, o bebê tá numa situação bem... Você vai ter que ir pro pântano pequeno Ih, o bebê vai falecer É muito rá, gente Não, mas eu acredito Que não morra nem de forma nenhuma Mano, vocês têm que agradecer Também Cara, sou brincando Cara, sou brincando Já vem aqui, ó Dados é troca, vai cair aí Vamos indo, vamos indo pro cara Para de elogir, mano Os caras vão ouvir Como vocês estão indo, é? Eu vim pra cá, deixa... Eu não sei O quanto eu não... Estou seguindo aí É, vem pra mim O que é aquele diabo que tá correndo lá hoje? O branco, é de onde? Eu tô aqui Mas é branco ali, ó Tá bom, a gente sabe O quanto eu não quero É, quando é que eu descubro que eu já tô pronto pra... O prato sim Tem, cada problema é Cê não é de pobre Cê não é de pobre Tem que adivinhar Ah, vamos cuidar com fome, né? Não, vamos cuidar pra progredir Quando abaixar muito sua fome Se a gente tem que abaixar assim, muito hard Tudo fica pela metade É que... Progrida, progrida Quem vai progredir agora? Quem vai? Escrever no chat Alguém vai? É Isso Ih, espera o Daniel, velho É, eu tô acompanhando o bebê Esse bebê retardado Mata o bebê Tô andando de casa Que bom Ai, eu desisto Cara, você precisa achar água, hein Eu tô com fome Eu tô naquele laguinho que é perto das ruínas Tem que ser Seu DNA do... É o... É o... É o... O Lord Brian Opa, progredi Eu tenho que apertar, né? Não Não Cê procurou A cabeça Porque não está pronto Então vambora Vem Vem Ah, mano, eu vou deixar esse bebê morrer Que? A mãe e filho Vou abandonar a fila Deixa eu matar ele Vem outro lado, outro lado Que pai, né? Eu marco, eu marco Vem agora Boupão Messa o bebê Tô ameaçando Tô ameaçando Tô ameaçando Tô ameaçando Hã? Eu acho que pra cá já vai aparecer o pâncer Cê não tinha abandonado, Isa? Que é isso aí? Tô zoando não, né? É o chito materno pra mulher É o chito materno pra mulher Minha marida E o chito materno pra mulher Quem não grande que eu pra cá Sua marida Nossa senhora Eu vou até embora depois dessa, tchau Eu vou até embora depois dessa, tchau O lor de branco é um carvalho marinho, velho Tô morrendo de fome Tô morrendo de fome Tô vendo qual o nome sabe disso? O aberto Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Claro, claro Vocês vão pra onde? O panto? Tchau Vem por aqui Vem por aqui Vem por aqui Ninguém vem Mano, aqui ó Aqui onde tem a vista ainda é É Vem, Brian É por aqui, Brian É pra aí mesmo É pra aí mesmo Então velho Então velho Eu conheço esse lado de core Agora Tá certinho Para de comer o meu fio do mal Não deixei Faz Para Tava comendo meu pé Agora eu vou comer o chão Não era pra cá não E eu vou morrer de fome Eu vou morrer de fome Aqui tem comida Tem comida Me dá, puta que Eu vou correr Pra vissar um lado E aí não para de encher o saco Ah, era pra cá Vem, ficou entre a minha comida Tô vendo vocês Tô atrás de vocês Tô a caminho Tem água aqui na frente Só que eu tô sem estamina Ah mano, cara aqui Cadê teu Danivine? Olha só Eu tô bem atrásão Bem onde o coetco Tava sobrevoando Eu tô sem estamina Vamos dar uma paradinha Tá, mas tá certo A água é aqui na frente É, eu acho legal Dar uma paradinha Pra eu chegar aí Tá A paradinha Tem água ali na frente Pra você, Danivine Tá, vem pro pântano Caralho O coetco tá sobrevoando vocês aí Achei o pântano Achei o pântano É, o pântano é aqui pra frente Viu, viu Me ouve Me ouve Me ouve, me ouve Tá bom Eu tô atrás de um aqui Que tá com um pouco de estamina Tendo devagarzinho Tô também Tô também Tô Tô Vem, Betroth Tá aqui a água O estamina Ainda tá muito baixo Eu tô com medo Eu tô sem estamina, velho Tá bem Mano Vocês fizeram uma volta desnecessária, hein Tô É Que peixe de bichos Eles fazem assim PURURURURURURURURURURU É o Poetco ali É o Poetco É o Poetco Quem tá morrendo de... O Poetco fez esse baile Parece ir num pombo É, ele voa O caderno na cabeça Será que o Poetco era? Que legal Pô ele parece aqueles bichos Que fica andando na água, sabe? Aham Com os pés assim, escondam na água Ah, garfa Não sei, mano Garfa, pata É tipo isso aí Isso, ganso Ganso Não é ganso, é aquele que joga lá Flamingo Flamingo Olha a família do Qued ali voando Olha lá os passarinhos O Qued só é carnívoro, né? Sim Olha ele ali, ó Vou atacar o quarto Ah, que menino mais chato Uma bicada dele, você... Eu sei, mas ele não vai me atacar, não Ah, vou progredir, mano É o Pichaiqueiro esse aqui, velho Para de atacar ele, velho Eu não tô atacando, só tô saindo Ah, mas você fez ele voar Tô seguindo o realismo, mano Mas você não corre atrás Sem ele ter feito a casa Ou pisar Mas lá vê se... Vou progredir, galera Agora você já vai comer das grandes Não vai faltar comida pra você Ahem Esse Qued tá dando cada rasante aqui Se ele tiver que pôr com a vida, mano Já tava morto Ai, que susto Menino, esse Qued tá dando rasante aqui que eu tô com medo de morrer Com a bicada também tá, né? Dá pra porninho dele? Sei? Meu Deus, ai que medo Mano, não dá pra acompanhar ele Eu demorei muito pra chegar aqui e eu quero morrer, né? Esse Qued tem que ser acertado por esses pombinhos aí, ó Caraca, é muito valeu, muito valeu O Qued mata a gente com um hit, velho Ele mata a sua extra com um hit Caraca Por causa que ele tem 50k de vida Enquanto mais mata Mais dano dá Mano, esses dois são bons Mas ele tem 50k de vida no nosso mod Não quer dizer exatamente o que ele tem Só no nosso mod Ah tá, no nosso mod, ele normal Ele tem 125 de dano E dá 125 de vida Ele dá 11 de dano Não mata nenhum velo O herreiro consegue matar eles, velho Boa, deixou aonde? Tem uma bicada que o outro morre A gente tá no pouco da piquete Não, ele tem o mod e ele tem herreiro Oh meu, tem muito girador É, velho Imagina isso aqui de estego Vamos tentar, velho Ou nós, em geral, vamos virar estego Depois Espere eu pegar os pontos Eu nasci por agora, só tô com 40 Vamos nos 60 ainda Vamos ficar um pouquinho de diabo curtindo Que é legal pra caramba já O seu madruga tá aqui todo ferradinho Vou nadar um pouquinho Vou nadar um pouquinho Tadinho do Brian Gente, vamos esperar outros parças Meu Deus, que será legal Vem, é a boiada, velho Vem, pode chegar ainda, tá? Oh, mano, Zetrock tá lá trazão, mano É, tadinho Deixa ele, deixa ele Vem, Brian, deixa ele, deixa ele Tá dito, bicho Mas por que eu deixar ele? Por favor Alguém sabe onde tem tu? Não Não Vem cá, eu espero você Eu sou sua mãe Só lá atrás Eu sou o pai Eu sou, eu sou, eu sou o tio Eu sou o tio, velho Você não é nada Eu sou o irmão rebelde 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 Ou, na próxima parada eu vou precisar fazer progressão Vamos tentar chegar lá no lago central A gente chegar lá vivo, progrede Mano, esse corre tá cachato, hein Tá ligado, antes por hora Olha que legal ele pousado lá É, esse velho Como é, velho, é mó bonitão É mó bonitão A animação dele errando é mó delante E aquele ali, corre esse lado ali Ah, é o fete É o isolado Vem pra cacoeira Vem pra cacoeira, velho Tô indo É melhor do que aí Tem comida Oh, tem comida pro bebê, mano Oi, Dani Oi, Dani Oi, Dani Não precisa ir lá nas brancas não, aqui ó Ô, Dani, quanto de... 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 Aqui ó, o Vetrox na direita Aqui ó, o Vetrox na direita Aí está aí na sua frente Que Vetrox Não me plantei a branca, hein Aqui ó Esse Vetrox ele é surdo Vetrox sobreviveu Aqui ó, tem muito aqui também Olha o Vetrox aí Vem comer aí, pega 100 pontos aí Não morre mais A gente pode tirar um pouquinho Tem planta... planta branca aí Vamo... pode comer 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 Vamo... não... tem que voltar lá naquele... no... 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 pequeno... Pronto, já tô... com 100 Já parei de comer Ou esperar até amanhã Não tem como É só você usar o bug Você tipo... você aperta o insert e vai ter a bolinha Você vai apertar aí, vai apertar um monte de vezes até você vai ver que não vai dar pra comer mais. Tipo, uma planta branca você pega, sei lá o que, 21 pontos se você usar esse jogo. Ah, eu não quebrei meu linho também, não adianta também. Não quebrou também. Não, se comer planta branca, eu acho que vai. Vou fazer o seguinte. Vai não, vai não, vai não. Se vocês virarem estego, aí eu viro o filhote de vocês. Sim, a gente virou o filhote. É você e a Isa. Batei, eu quase bati no log pra ele. Eu vou ser só, eu vou ser só o pai, eu vou ser só o pai. Eu sou muito arraigado. Bora lá pra cachoeira, bora lá pra cachoeira. Oi, pera aí, pera aí, pera aí. E aí, vocês não querem virar estego lá de uma vez, chama o filho seu direto. Não, porém, vamos parar o filhote. Ah, vamos brincar um pouco mais aqui do diabo. O diabo é tão legal. Eu só vou pra estego se for de filhote. Ih, rapaz, tá bom, problema não. Vou ir pra estego, abu. Ah, vem pra cá que tem planta amarela. Eu acho que eu vou pra estego adulto também. Ah, consegui acabar com a planta. Ô, Dani Vini, qualquer coisa que tiver noja, gente. Olha o barulho, barulho, barulho. Ô, gente, cara. Ô, Jônia. O dia atrás, ele atrás. Ele não bate atrás, gente. Vem pra cá, vamos. Ajuda, nossa, velho. Olha o tamanho da manada. Você acha que um barulho aníquio vai atacar a gente? Vem, vem. O bebê tá lá atrás, galera. Corre. E o bebê? Caramba. A manada inteira, por mim, do bebê. Da hora. Vambora, vambora, vambora. Galera, não vamos correr porque a mina nossa tá acabando, velho. É só deitar aqui e regenera rápido. Rápido. Tamo indo, vamos procurando, vamos procurando. Vamos ali pra parte de cima da cachoeira aqui, ó, à direita. Parte de cima da cachoeira, à direita. Cês vão por cima ou por baixo, meu amigo? Não, a gente vai ficar de cima, Marito. A gente vai por baixo pra lá que cê entra. Acho que eu acho que é nem... Ah, então é só fulal. Tô com medo de círculo, vambora. Ô, cês sabem que tem... Caitano é o Alpha, vai na frente. Eu trouxe o Alpha, é. Eu tenho que ser o destruído da frente. Mano, até agora eu sou madrida, tá cheio. Na moral, tô falando que você era aí atrás. Foi. Eu nunca mais vou ficar bom. O pilhote que é o Alpha, pelo menos um. Lamei por você, entra alguns no central. O central dá mais remoção. O pilhote fica até mais rápido, porque a gente ainda tá gastando uma estamina. Aí vem o Stamibis, ele fica pra trás. Vem os Stamibis, ele fica pra trás, aí dá merda. Para de correr. É, o Caetano, deixa o Caetano ir na frente. A gente tem que correr em hora de correr. Namora, dá vontade de pular isso aqui. Não, dá pra pular de bosta aqui, velho. Toda vez. Que foda, a gente não dá vontade de pular. Bora pular, bora pular, manada. Não, pode dar um suxo ali. Pula. Calda. Ih, caramba. Vem, pilhote. Tem nada aqui, tem nada aqui. Pode pular. Então vem ver a troca. Caraca, vamos pular. Cadê o Filatinho? Pode vir, tem correr também que dá. Mas sem correr, ele fica muito ledo pra atravessar. O Filatinho pulou. Ô gente, vamos pular. Vamos pular por aqui? Eu tirei pular. Não, vem caindo lá. Vamos dar uma deitadinha rapidão. Deita aí, deita aí. É, bora deitar aqui pra... Pra estamina. Bora. Morte a Deus. Vocês estão participando de um mini-evento, rapaz. É. É, velho. É evento. Já teve de Anki, agora de Diablo. Não, mano. Isso aqui é evento de Diablo Ferratópolis, mano. É, mano. Eu, e o Caetano, e a Isa lideram o banco. Isso aqui é um evento particular. É, só que a gente tá de Drax, daí tá se colocando ali. Tem olhazul. Ou, a skin tá de Drax, mano. Olhazul, ficou muito bom. Sim. Ige, mais... Mais Diablo, velho. Isso é louco. Chegou o... Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. É melhor que você tenha um carnívor, joga o que tá mais feito pra trás. Não. É, pô. Os filhotinhos, os filhotinhos morrem, se eles ficarem muito pra trás. Por isso que não é pra eles ficarem gastando estamina. Não, não. Vou proteger todo mundo do banco, mano. Protege o Lorde Branha com a vida, mano. Olhazul, tá tanto ferido. Não, Lorde foi antes. Ele tá ferido, mano. É a vovó do banco. Chegou mais dois. Tá aí, todo mundo regenerou aí? Não, não. Calma aí que eu tô regenerando. Vamos, vamos, Drax. Não fica andando na frente, que nem se faz. Quem é o líder? Deu o Caetano, né? Pronto, galera. Volta é o Caetano. Puxa tudo. Caetano comenta o banco. Deixa todo mundo levantar. Todo mundo levanta. Vamos lá, vamos lá. Deixa o Caetano com a frente. Vamos correr. Testamina. Deixa o bicho de água. Vamos lá, meu Deus. Deixa o metro. Vamos de água. Vamos de água. Vamos de água. Vamos de água. Deixa ele esperar o filhote. Espera lá o cara. Puxa, velho. Quando a gente gosta de ficar tão massa, vamos agravar. Cadê o ventre? Ah, eu vou me decidir e eu vou me trocar aqui. Vou ficar aqui na meia. Claro. Tem minha aula. Agora vamos começar as aventuras. Aqui já começa a ter dinossauros agora. Vamos botar, peraí que eu vou ficar só um pouquinho na frente aqui pra tirar uma print. Olha o chão. As aventuras do Jardim na frente. Ai, eu sou um desmai. E é legal fazer uma nação. Vem todo mundo aí, rapidinho. Eu vou tirar uma na frente. E Lodge Branha? Ah, isso virou. Eu vou tirar uma na frente. Calma, velho. Você tá assurda. Eu falei que eu vou tirar uma print. Não. Pronto. Qual que que soube? Que que soube? Que que soube? Eu sou semi-alpha pra Tchane. Vê que eu dou uma x-frada em tudo. Tchane. Alço. . Não é print, Broca. . Eu vou te trocar. Eu, Daniela é o menor ali, não? Não, o Vetrox também nem. Não, o Vetrox também. É um Vetrox. Adeu Vetrox. Hoje é só adulto. Eu tô do mesmo tamanho que você. Ah, não. Eu tô menos atudo. Adeu Vetrox. . Do Vetrox. O Vetrox. O pessoal já gruda no rosto. Ele tá comigo, velho. Falou que o Caetano é o Alpha, todo mundo gruda ele. Ele tá afastado aí, bicho. É, então, é isso que eu vou falar. O pessoal, quando o Caetano para, se vê todo mundo assim. O legal é que todo mundo tá caminhando em cima, praticamente. Quanto mais afastar, mais visão a gente tem. Ele tá muito grudado, né? Tem pessoas pra trás. Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Ele se amobando todo, tá ligado? Vamos se alimentando aí, vamos se alimentando aí. Eu preciso... São os mais fortes. Ouviram o carnívoro aí? Não. Eu não ouvi nada. Eu escutei um barulhinho, só que não eram os pisões. Pegaram e modificaram. Eu sou o diabo mais fraco aqui. Ó, tem um diabo ali, ó. Eu acho que é o Fraudex. O Vedrax segue a gente. O Matheus Marquis. Eu acho que ele caiu, parece que ele está vendo o nick dele. Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. É o Matheus Marquis. É, galera. Calma. O que é o lugar que ele está indo aqui? Onde ele vai escrever? Oh, eu acho que ele é o seguinte. Vai ser que nem o evento do Strike. Vai ser que nem o evento do Strike. Bora ir pro central Espera Vamos, a gente vai chegar lá Será que ainda tem bebê ainda Então então, o VETROX O VETROX gosta de correr na frente Só afasta um pouquinho, só afasta um pouquinho A gente bruta né Vamos ficar todo mundo junto não hein E faz meio que uma barreirinha pro VETROX Que ficar no meio da manada Todo mundo junto, tá ligado Caetano fala uma coisa O pessoal fez tudo e o contrário Nós somos quantos Nós somos quantos Alguém já contou aí Aí ó, pronto Tá bonito, tá bonito Vou contar, vou contar 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 É Mas aqui é em qualquer lado Até quem tá no meio É Aqui é qualquer lado Veio Carnivor nem... Carnivor pega o que tá pegando Espera, espera agora Carnivor pega o que tá pegando Aí o VETROX ficou por último hein Tem que esperar, espera Espera aí O VETROX fala em espera mas saem não Não, eu estou andando lá Não vai aqui Cadê os outros? Na frente? Gente, dá uma paradinha Dá uma paradinha O VETROX tá vindo Ó frente, 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 frente Cadê os outros olhando aqui ó Vai deixar desatado Fica todo mundo olhando pra onde tá todo mundo olhando Ah Pera aí, espera Eu nem quero tirar aqui Nem eu, vambora Já atirei, eu atirei Sem correr, sem correr, sem correr Ah lá os caras correndo Ah lá velho Sem correr Sem correr VETROX Ele tá ouvindo Ô galera, dá proteção que eu vou deslogar Dá proteção Tu vai perder a estamina meu Na hora que você precisar correr Você não vai conseguir, viu Ô galera, eu vou deslogar Ouviu, ouviu, ouviu Tá bom Daniel, tá bom O que? Alô, vamos Alô, a gente mata quase Bracos Nossa, tipo Caetano é o líder Tá um pouco na frente Olha a barulheira dos carnais Opa, carna Tem carna, Uta e Alô